O relógio que pertencia a um dos tripulantes parou, marcando 12 horas e 20 minutos. O horário aproximado em que os moradores do povoado Porto do Mato disseram ter visto o avião cair. Os acessórios e outros pertences pessoais foram encontrados neste final de semana, no local do acidente por técnicos da Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe. Além disso, foram recuperadas as lentes dos óculos do cantor. Uma calça, a bateria e o tanque de combustível da aeronave. Por que era tão importante encontrar esses materiais? É o risco eminente que esses materiais trazem para o solo, para o mangue. Então a gente se preocupava em encontrá-los para que nós tivéssemos exatamente uma compreensão de mitigação da degradação do meio ambiente. Junto a todo o material encontrado nesta última varredura, técnicos acharam uma arma calibre .38. A gente tinha informação e tem informação que um dos pilotos era militar ou já foi militar. Então a gente sabia que havia essa possibilidade também de encontrar essa arma. Os materiais recuperados foram levados por uma equipe da ADEMA ao Aeroclube de Sergipe. Os destroços encontrados este final de semana ficarão no Aeroclube, onde já há uma área destinada a receber o material que será periciado. A arma encontrada e os pertences pessoais serão levados para a Polícia Federal. A aeronave que transportava o cantor Gabriel Diniz e os pilotos Abraão Gonçalves e Linaldo Xavier caiu no povoado Porto do Mato, no município de Estância, no litoral sul de Sergipe, no começo da semana passada. Dois dias depois do acidente, boa parte dos destroços já tinha sido encontrada. Por equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, Polícia Federal e Corpo de Bombeiros. Diante dos relatos de testemunhas de que a aeronave teria se desintegrado antes mesmo de tocar o solo, ainda há expectativa de que mais materiais possam ser encontrados.